Qual que é a minha ideia deste episódio? Já que é o episódio 20 e a gente já tá muito avançado aqui no Avatar Eu tenho que fazer algumas coisas novas Pra gente poder evoluir cada vez mais Nós iremos conquistar um novo poder do gelo Então, o episódio vai ser top Será que é o lugar onde eu tô pensando, velho? Não acredito, cara Eu cheguei aqui, velho E agora, vamos testar Ô, louco! E aí, família! Beleza? Aqui quem fala é o Acomen Baixa Memória E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Peraí, 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 peraí Deixa eu usar meus poderes antes de falar Avatar Pera, calma, segura Avatar! Nossa, que isso? Agora eu tô aqui pra longe, as farpinhas Nossa, peraí Ô, louco, a bruxa já quer briga, velho Peraí, vou usar meu poder nela, velho Ó, ó, ó Vou tacar nela Já pega essa, xablau Ô, louco Nossa, vou morrer da bruxa que eu tô sem vida Ah, não Já começaram tomando pão federal, velho Bom, família, vamos começar o episódio de hoje Eu tô animado Hoje eu tô num nível de animação Que eu não sei nem se eu vou conseguir terminar um vídeo tão animado que eu tô Eu tô falando tudo rápido Eu acho que eu tomei muito café Mas eu tô bem, velho É assim, eu tô doidão Bom, família, hoje estamos aqui para começar mais um vídeo Hoje o episódio é o número 20 Meu Deus do céu Eu nem acredito que a gente chegou ao episódio 20 É, antes de começar esse episódio Eu quero bater palma Por quê, cara? Chegou o episódio 20, cara Por que eu tô falando assim também? Ah, começou a dar solução agora Peraí que tá dando solução Aqui eu tô bem Mas, bom, pessoal Hoje o episódio é o número 20 Como eu falei pra vocês É um episódio especial, né? Porque, cara Cada 10 episódios É um episódio especial Então, até o final do vídeo Eu vou descobrir alguma coisa especial Pra gente poder fazer, tá bom? Mas hoje Qual que é a minha ideia deste episódio? Já que é o episódio 20 E a gente já tá muito avançado aqui no Avatar Eu tenho que fazer algumas coisas novas Pra gente poder evoluir cada vez mais Bom, as coisas novas é o seguinte A gente precisa evoluir no máximo Do nosso poder aqui, né? Na verdade, a gente tá no level, né? Nosso poder Ice Bird Que é essa bola de gelo que a gente cria Eu preciso ir no nível máximo Que é o nível 4 Então, isso a gente vai no episódio de hoje E se Deus permitir também Nós iremos conquistar um novo poder do gelo Então, o episódio vai ser top Pega a pipoca aí Já chama a vovó Chama todo mundo Que o negócio vai ser doido Deixa eu pegar aqui o nosso Querido universal Aqui eu preciso do Do nosso pergaminho universal Porque a gente vai poder upar com ele, né? Deixa eu ver aqui, ó Família Nós estamos no nível 3, né? Que o nível 3 é mais fácil E agora eu tenho que ficar upando, cara Deixa eu ver aqui se dá pra upar Quanto que eu tô pra upar, né? Na verdade Nossa, tô com 2%, véi Que coisa triste Meu Deus Eu não tô upando Ah, meu Deus Nossa, 3 mil anos pra upar, véi É, família A gente vai ter que upar No, louco Aquele bicho ali, ó Família Eu era cheio aí de vídeo Lá eu queria Ah, eu queria domar ela, véi Alguém sabe domar esse bicho aí Do Harry Potter, véi? Eu acho que é esfinge Não sei o nome Deixa eu ir lá ver Ei, bicho Ei, bicho Eu queria ser seu amigo, meu filho Vamos lá, calecinho da água pra você Cadê você? Ih, o bicho vazou, véi O bicho vazou Cara, o bicho tá bravo Ali, ó Voltou Volta pra mim Aqui, ó Aqui, ó Vem, vem Eu te amo, cara Hipogrifo Hipogrifo, venha Nossa, véi Eu preciso de alguma coisa Eu te dou maçã Maçã Ô, ô, hipogrifo É, é Família, se você deixar o gostei agora Ele vem É sério Deixa o gostei se você quer Que o hipogrifo venha pra nossa casa Deixa o gostei agora É sério, por favor Ih, bicho Vocês não deixaram o gostei, né Seu safado Aí, voltou Deixaram Ai, meu Deus do céu Deixa eu ir lá Putz, eu não consigo voar Podia ter um poder de voar, né, cara Ai, meu Deus do céu Caraca, eu queria muito poder voar nesse mod, cara Eu precisava fazer uma asa Tem asa aqui? Deixa eu ver Wind Cara, tem asa? Tem asa? Ó É, é wing Wing Deixa eu ver Ah, não, não É porque não tá em inglês, né Ai, velho, não tem asa, cara Eu queria algum item de asa, velho Na moral, cara Porque aí eu ia poder voar pra caramba Tá, eu perdi o bicho Tá bom, família Eu vou fazer o seguinte, ó Preciso upar aqui, né Eu vou achar alguns mobs Ó, wing progifo aqui Ei, coitado Tá tomando dano Deixa eu salvar ele Ah, não, velho Bicho tá brabo Ô, feia da mãe Bota pra cá É Não gosto de mim, família Tudo bem Acontece Acontece nas melhores famílias, tá bom? Deixa eu ir lá, família Eu vou upar aqui Eu já volto Bora lá Família, eu tava andando por aqui E eu descobri um lugar aqui Que eu não sabia que era pra cá Vocês já vão ver, ó Será que é isso mesmo que eu tô pensando? Será que é o lugar onde eu tô pensando, velho? Não acredito, cara Eu cheguei aqui, velho Família, eu cheguei na casa do Iago, velho Tava andando por aqui Eu nem sabia que era pra cá Ou a gente podia Nossa, sabe o que a gente podia fazer, família? Ou a gente podia deixar um presente pro Iago Ou nós podia fazer uma trollagem, né Também tem essa O que vocês acham? Qual dos dois a gente deveria fazer aqui? Eu não pensei em nada, tá? Porque eu tava andando aqui Eu descobri a casa dele Mas, cara, a gente podia pensar em alguma coisa aqui Ó, tem um dragão dele, velho Mano Nossa, não, mas se eu pegar o dragão dele Será que ele vai ficar de cara, velho? Galera, eu vou pegar Pera aí Ah, não, eu não consigo subir em cima Deixa eu ver se eu consigo subir em cima Calma Vem, sai Pera aí, pera aí Calma, família Eu não consigo subir em cima Dragão também não consigo Ah, ele tá alocado Será que eu tenho algum item que eu consigo? Deixa eu ver aqui, ó Um rope Deixa eu ver Eu precisava de algum item que eu pudesse guardar, tá ligado? Ia ser legal pra caramba É, família Eu acho que não vai dar pra gente levar os bichos dele, não Ou se a gente faz uma trollagem Ou se a gente deixa um presente pra ele É, trollagem, tudo bem que eu já trollei lá Deixa eu ver Deixa eu ver o que a gente tem em mãos aqui Não, eu vou dar um presentinho pra ele, vai Vou dar um presentinho Aí, se vocês quiserem trollagem Bota nos comentários aí Vamos ver o seguinte, ó Ó, se vocês quiserem uma trollagem Vocês vão comentar a hashtag trollagem Se vocês querem que eu deixe mais um presente Hashtag presente, beleza? Vou deixar aqui, ó Um capacete de dragão Não, vou deixar dois, velho Cada um numa entrada aqui, ó Ó, caraca, moleque doido Ó, o que vocês acham? Ih, família Ficou bonito, né? Então deixa aí nos comentários Qual coisa eu posso trollar ele Sim ou não? Vamos continuar aqui andando Que eu tô querendo descobrir Se tem algum bicho pra cá, velho Eu tô querendo ficar testando meus poderes, né? Já que eu preciso upar o meu poder Aqui, ó E se a gente achar um dragão Também é melhor ainda Dragãozinho Bom, então vamos lá, família Vou ter que ficar, ó Vou ter que ficar usando meus poderes Uma coisa legal também Que eu tava pensando aqui, família andando É que eu tô pensando em fazer uma live É... Nossa, o que que é aquilo? Caraca, o que é aquilo? Meu Deus Então, voltando o que eu tava dizendo Eu tava pensando em fazer uma live No episódio 21 Mas aí eu conto melhor pra vocês Durante aqui Pera aí, deixa eu ver só o que que é isso Caraca, uma lanterna, velho Que da hora Meu Deus Que da hora Isso aqui ataca? Caraca Olha Cara, que legal, cara Olha, tem um negócio aqui Dentro do avatar Que é muito maneiro Ó Isso aqui, se eu não me engano É uma casa de uma fada Não é casa de fada? Isso daqui é casa de fada, não é? Ó, ali tem um negócio de abelha Caraca, família É sério Eu adoro o avatar, velho Tem muita coisa bizarra Ó, vamos quebrar aqui Que eu quero ver o que faz o enxame aqui É, não dá pra arrancar o enxame Ó, arranquei Caraca, eu peguei Da hora pra caramba Ó, e aqui tem umas árvores Que são redondas, né? Que maneiro Tá, família Como eu tava dizendo Eu tô pensando em fazer o episódio 21 É um episódio É, eu não sei se é o 21 ou 22 Eu vou ver Mas eu tô pensando em fazer No próximos episódios Uma live Por quê? Porque eu tô querendo fazer Um mega projeto E eu acho que esse projeto Vai demorar mais de, sei lá 20 minutos, 30 minutos de vídeo E eu acho que a live Vai ser mais legal Que a gente pode fazer ao vivo E vocês verem Como é que a gente trabalha O que vocês acham? Bota nos comentários Se vocês acham legal Eu fazer uma live Sim ou não, beleza? Bom, eu vou atrás aqui E já volto Vamos continuar procurando As coisas aqui Bora Aê, acabou Será que deu? Aê, acabou Família Finalmente, velho Depois de 3 horas Sério, vocês não tem noção Esse último agora Demorou pra caramba, velho Tá, beleza Vamos lá Vamos conseguir agora Chegar na última evolução Do nosso poder aqui E eu vou ter que fazer Uma escolha, né? Vocês sabem que toda vez Que a gente chega na última evolução A gente tem que escolher Entre dois poderes Pra poder ter, né? Então vamos lá Vamos ler aqui O que cada um faz Bora lá Esse daqui chama I insistem Os fragmentos de gelo Visam automaticamente Os monstros Quando há mobs atacando Tá, eu acho que O que que acontece? Quando eu acho que eu quebro Ele vai automaticamente Aqueles fragmentos Eles vão nos monstros Então é como se fosse Teleguiado o negócio, né? Eu bato e aí vai Vai os fragmentos Nos monstros Eu acho que seria isso Tá bom Legal Acho legal Boa Vamos ver o outro agora Esse daqui chama Hardened Ice O que que significa Hardened Ice? O escudo de gelo Tem mais saúde Tá, os dois poderes são Ou eu tenho mais Saúde Igual ali, ó Tem cinco barrinhas Cinco bolinhas Eu vou ter mais Talvez seja até o máximo ali É igual o de armadura Ou quando eu quebro aqui Ele vai teleguiado nos monstros Eu vou ter que escolher entre os dois Cara Eu acho Que é mais legal Talvez O teleguiado Por quê? Porque, cara Eu percebi que é muito ruim Quando eu tiro Porque eu não consigo acertar, cara Ó, eu sempre erro Os lugares Então eu acho que teleguiado Vai ser melhor Mas não sei também Vamos testar o teleguiado Que eu acho que vai ficar melhor Vai, o teleguiado É aqui em cima Então vamos clicar aqui E pronto Conseguimos Vamos ver agora Como é que vai ser Ó, ó, o chablau Não era pra ele ser teleguiado? Tô louco Então eu acho que mentiu pra mim Eu acho que você mentiu pra mim Né, meu filho Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se ele acertar em mim Ó, vamos peraí Deixa eu ver se ele acertar em mim Vai e volta pra ele Nossa, mas ele tá cego Ah, ele erra Ah, eu... É, o familiar Era pra ser automático Eu acho que era isso, né Eu não tô louco Aqui, ó Automaticamente são Target dos monstros, né Tipo, não entendi Tá bom Assim, não ficou tão bom Bom, agora a gente tem um outro poder Que a gente também tem que fazer Nossa, mas aí eu tenho que voltar pra casa, né Peraí, deixa eu voltar lá pra casa Aqui, família Voltei, ó Ó, eu tenho que pegar o meu último universal Então eu vou ter que ir atrás Depois de mais pergaminho, né Mas é tudo... Tá tudo bem É só achar uma vila onde tem os avatares E vamos lá Vamos upar a nossa próxima O nosso posto de poder aqui Que é... Basicamente, eu acho que eu congelo alguém Parece, né Chama Ice Prison Que é a prisão de gelo E basicamente Quando eu atacar Eu consigo aprisionar eles Dentro de uma prisão de gelo É isso Tá bom Beleza Vamos lá Então é só pegar aqui, ó O meu pergaminho E dar Unlocked Vamos lá Vamos fazer agora Vamos testar o nosso novo poder Na verdade, eu tenho que colocar ele em algum lugar, né Deixa eu escolher aqui um botão para usar Vamos número 3 Não, número 3 não Número 4 Eu acho que eu tenho que ir algum mob agora Do ladinho aqui Para testar este poder Ou... É, não consigo acertar ele do nada Vamos ver se eu acho um mob aqui Peraí Vamos lá, família Encontrei aqui um Jacob E agora, vamos testar Ô, louco Caraca Que da hora Ai, ó Quando termina o efeito Ele ganha o efeito ainda de lentidão Mano, bom demais, é Mano, bom demais, família Creio Ei, pai Esse daqui, pocão Que me aguarde, pocão Esse daqui Agora você vai ver, pocão Ei Ó, vou fazer só assim, ó Chablau Peraí Eu vou... Eita Travou aqui Pronto, ó Eu tô sem negócio Peraí, deixa eu ver aqui, ó Cara, e pior que esse efeito É o mais legal de todos, cara Na moral, esse gelo aqui que prende é muito bom, velho Tá, vou ficar usando no bichinho aqui pra eu poder... Pra eu poder upar aqui, ó 58 Vê Ó, e upa rápido até, ó 58, 60 Upa em 10 em 10 Vai dar 78 agora Eita Tá, beleza 77 É, ali upa em 9, na verdade 86 e 95 agora, ó Vai faltar só 2, ó Chablau Chablau Aí agora mais um Ih, mas eu não tenho pergaminho, né Família, eu vou ter que... Peraí, deixa eu ir no... Deixa eu ir agora numa vila Porque eu vou ter que ir atrás de mais pergaminhos, cara Eu tô sem pergaminho Eu vou ter que ir lá, peraí Aí, família Encontrei uma vilinha aqui E, né Já sabem, toda vila Praticamente é onde nasce Os domadores de água Não, de água não De ar e de fogo Então eles moram em vilas Eu não entendi por que o mod faz isso Mas é engraçado E aí, meu Ó o carinha carequinha aqui com barba, velho Tá bom Ô, gente, perdão A vida é assim, né Vou te prender e toma Ih, eu não consigo bater nele enquanto ele tá... Nossa, toma essa porrada, velho Ô, louco Ô, louco, ó Usando os poderes em cima de mim, velho Aí, pronto Eu só preciso pegar o universal Obrigado, tá Só preciso do universal Obrigado, gente Valeu Só um que eu precisava Tem um montão aqui Mas só vou precisar de um Vamos ver, galera Dá pra gente upar agora Ó, agora a gente vai upar pro level 2 Do nosso poder de prisão de gelo E esse poder nível 2 Ele é o seguinte Vamos ler aqui Em Cleus Ai, meu Deus A prisão dura um pouco mais Então, basicamente Eu acredito, né Obviamente, deve ser que Agora deve durar mais uns 5 segundos a mais Então vamos upar esse level aqui E agora ver se dura um pouquinho mais mesmo Eu não sei, mais ou menos Quanto que tava a outra Vamos fazer um comparativo aí, ó Editor, faz um comparativo Se dura mais, ó Puts, mas não dá pra ver Peraí Vamos ver nesse aqui, ó Vamos ver aí Vamos ver se dura mais Eu não sei se dura mais não, família Pelo menos pra mim Não parece muito que dura muito mais não, hein Será? Vocês acham que tão durando Ou não? Não, eu tô maluco, cara Mas bom, família Eu vou fazer o seguinte Ó, eu vou deixar o vídeo por aqui Já que a gente upou bastante Já terminamos mais uma É... Mais um level E agora a gente tá quase terminando O segundo poder do gelo Então é isso Não se esquece de se inscrever no canal Se você quiser acompanhar mais vídeos De Minecraft Avatar Fiquem com Deus E lembrando que eu vou fazer uma live de Avatar Então fique ligado no canal Por isso você tem que se inscrever Pra poder acompanhar essa live E eu vou fazer um sorteio dentro dela Fora também que eu talvez Vou chamar algum maninho Pra jogar comigo Talvez Vamos ver aí, beleza? Fiquem com Deus Jesus te ama E um grande abraço Do Baixa Memória Falou!